Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Autos Premium 2.0 Flex 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedão médio mais vendido no Brasil chega com algumas novidades. Parte frontal da grade que foi diferenciada, novas rodas, perfil dos pneus um pouco mais alto, conta com faróis em LED. O sistema de segurança Toyota Safety Sense com aprimoramentos agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E foi incluído sensor de ponto cego e tráfego cruzado nas versões topo de linha com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, Master C, mudança de faixa involuntária. Teto solar para essa versão topo de linha. Também o requinte lá no seu interior com os bancos mais claros, recarregamento de celular por indução sem fio. Uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto. O nosso Apple CarPlay tem fio, também novo painel digital de 12.3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil, que agora conta com acessórios genuínos Toyota, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Eles saem aqui os detalhes dos faróis mais afilados, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, com luz de condução diurna aqui, esse filete maior e um outro menor mais acima, indicador de seta. Canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e também sistema comutativo automático dos faróis. Todo acabamento aqui, prata, black piano também, esse detalhe prata no interior que realmente fica bem destacado aqui na parte dos faróis. Mais abaixo, você tem aqui os vincos bem pronunciados aqui na parte do para-choque, com esse formato em C, onde fica essa peça em cinza metálico. Mais abaixo aqui, preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. E aqui temos o primeiro acessório genuíno que acompanha o modelo, que é esse detalhe aqui cromado na parte dos faróis. Sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Outra mudança aqui foi a grade frontal, com todo esse detalhe aqui trapezoidal, que anteriormente era em efeito de outra forma, mais na horizontal. Agora ele aqui está com as aberturas de ar na parte aqui com detalhe coméia, com as aberturas de ar embaixo, em cima. E aqui acima, esse detalhe todo em black piano, que atravessa toda a parte aqui da frente do carro. Com esses frisos cromados, que realmente fica bem destacado. E aqui o logo translúcido da Toyota, com detalhe cromado, quando temos o radar do sistema. Toyota Safety Sense tem aprimoramentos, agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos, pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Na parte do para-brisa, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do modelo, os vincos que saem lá de cima da parte do capô. Na parte lateral aqui também, vindo até a frente, aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex, aspirado, com 175 cavalos, com torque de 21.3 kgfm a 6.600 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, que teve algumas atualizações referentes à legislação de emissões. E ele ficou 8% mais eficiente, mais econômico, segundo a Toyota, por conta também do perfil mais alto dos pneus. E perdeu 2 cavalos, antes era 177, passou a ser 175 no etanol, porém, nada de alteração no 0 a 100, referente à performance do modelo. Ele conta também com câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor predimine o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você e deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas com a parte aqui diamantada das bordas vindo até o centro, a pintura em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo e alteração no perfil dos pneus. Anteriormente, 225, 45, agora ele passou a ser 215, 50, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. Vão livre de solo, agora passou a ser 15,3 centímetros por conta da altura do perfil dos pneus. Na caixa de roda, todo esse vinco que faz o contorno, uma saia lateral que já acompanha o modelo e um outro item que agora passa a ser acessório genuíno. Já vem de série essa saia lateral aqui com um detalhe, com friso na verdade cromado e na cor do veículo e mais acima uma silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta, um vinco que sai da lateral indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse friso cromado que vai até a coluna C, só nessa versão Autos Premium que tem esse detalhe. Mais abaixo aqui os detalhes preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que conta com indicador de seta, o repetidor, também rebatimento eletrônico e quando você aciona na chave e aqui foi inserido, no caso aqui, uma atualização que agora ele conta com sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado e a cor predominante aqui do modelo é cinza granito metálico, que é bem bonita. As maçandetas na cor do veículo, o detalhe na coluna B em preto fosco, essa versão é a única que conta com teto solar, todas as Autos Premium e também GR conta com teto solar. Na coluna C, o detalhe como eu falei para vocês aqui com acabamento, com detalhe aqui cromado e a parte em vidra assada, todo com detalhe em preto fosco. A suspensão traseira aqui é do tipo independente e agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe aqui com um vinco que atravessa toda a parte do para-choque, terminando com o mesmo formato aqui em C, lá da grade frontal, refletor noturno que ajuda na visibilidade, as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é em LED e aí você tem todo esse friso cromado que atravessa toda a parte da tampa traseira com detalhe brilhante, também fosco, a inscrição Corolla, Autos e o logo cromado aqui ao centro. Também aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e aqui para você fazer a abertura do porta-malas, basta apertar esse botão e você tem aqui acesso a esse porta-malas que tem 470 litros de capacidade. Por ser um sedã médio, é um bom espaço para estar utilizando iluminação halógena, puxando essa parte aqui, você tem o step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Também aqui todo esse acabamento aqui na tampa traseira, câmera de rec, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também iluminação aqui em neblina, com farol, na verdade a lanterna de neblina, que vai te auxiliar à noite trazendo mais segurança. Falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD, BAS e também assistente de rampa e sete airbags no total, sendo dois frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos, são dois metros e setenta centímetros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês a questão do espaço aqui no modelo. Praticamente me sobram ainda em torno de dois dedos, como vocês podem ver na imagem. Aqui, nessa versão Autos Premium, ele já é mais requintado, vocês percebam que ele tem a parte dos bancos aqui bege e também cinza, que realmente fica mais destacado. O teto é cinza com as alças no teto, ele conta com teto solar que traz mais luminosidade aqui no interior, pode fazer vista somente aqui do lado do passageiro, saída com duto de ar-condicionado, que é uma novidade aqui para o modelo que anteriormente não tinha, duas tomadas USB do tipo C, isso vai trazer mais comodidade para você que está utilizando o veículo aqui na parte da fileira do banco traseiro, para carregar celular, por exemplo. Revestimento dos bancos aqui é em couro ecológico, com a parte aqui com as perfurações aqui ao centro, as costuras aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros para vocês. Cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também detalhe aqui com descansa-braço com opção para dois, porta-copos, insofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Apertando esse botão, você consegue estar puxando aqui a parte do banco, ele é bipartido, 60 por 40, não coube algo lá na parte do porta-malas, você pode estar utilizando dessa forma. A iluminação alógena aqui na parte do teto e também ele tem alerta de afivelamento aqui para os três ocupantes da parte traseira. Na parte da porta aqui, esse detalhe aqui em couro, cinza bem macio ao toque com a costura aparente, aqui já é com o plástico bem macio ao toque com a costura aparente, já aqui bege, os puxadores aqui que são prata, essa peça com acabamento em preto brilhante, também com acionador do vidro elétrico com a função autodal, sobe com o toque só, o nicho na lateral da porta e também alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Corolla, do outro lado esse botão para você acionar aqui para fazer a abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Passa a colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao modelo através do Smart Entry, que traz mais comodidade para você estar utilizando e agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Um outro item de série que vem agora no modelo é aqui a soleira com a inscrição Corolla, a iluminação em LED azul e também a iluminação aqui desse lado. Ele conta com ajuste elétrico somente aqui do lado do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco e você consegue com essa parte aqui ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui tem uma outra opção para abertura aqui do porta-malas e também a abertura do tanque de combustível que é de 50 litros. E aqui a abertura do cofre do motor se necessário. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior aqui do Corolla Autos 2.0 Flex 2024 que já está em funcionamento. E aqui eu vejo uma outra novidade. Aqui um painel digital de 12.3 polegadas que depois eu mostro a vocês como é o funcionamento. Outra novidade é a multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas. Os botões físicos aqui ao lado, a parte intuitiva para você selecionar, a parte de mídia, AM, FM, USB, as estações de rádio, favorito, Bluetooth. Voltando aqui, telefone, eu já consigo parear o meu dispositivo aqui via Bluetooth ou com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ficou mais fácil. Também aqui, configuração do veículo, então você tem informações de roda, velocidade média, tempo decorrido, de autonomia do combustível e consumo combinado aqui também para poder estar fazendo a utilização se necessário. Voltando aqui às configurações gerais, então você tem aqui dispositivos, equalização de som, equalização aqui, na verdade, configurações aqui do veículo que você consegue estar fazendo. Porém, ele não tem mais GPS integrado por conta da conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. No console central, todo esse detalhe aqui, que é bege, aqui no interior do modelo, com a linha aparente aqui, bem macio ao toque. Botão start-stop para fazer ignição aqui no modelo. Ar-condicionado digital, duas zonas, com detalhe aqui em preto brilhante e prata. E você consegue colocar ar quente, ar frio, uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, ligar o ar-condicionado, ligar a saída do ar-condicionado lá para a fileira traseira, que é uma novidade. O detalhe também com a ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, modo ecológico aqui, ou econômico do ar-condicionado que você consegue estar utilizando. No console central, toda a parte aqui em preto fosco, também preto brilhante e prata. E aqui você tem um detalhe interessante, a plataforma aqui para fazer recarregamento do celular por indução sem fio. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você pode estar utilizando dessa forma. Câmbio aqui automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei na apresentação do motor. Opção com câmera de ré, então você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, porém não tem as linhas ali quando você esterça o volante. Também descendo aqui para o modo drive, você tem as trocas manuais para o lado esquerdo, para a frente da primeira décima, para trás as reduzidas para você estar utilizando também. Falei para vocês que ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você se aproxima perto de um objeto que eu estou fazendo aqui agora, ele vai apontar para você com alerta e também aqui na parte da multimídia, justamente para você ficar mais atento ali quando você está manobrando o veículo, realmente favorece para você fazer a utilização. E outro detalhe de segurança também, sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha nas versões topo de linha e agora passa a contar aqui no modelo. Freio de estacionamento aqui continua sendo manual, o detalhe aqui com dois patacopos, revestimento aqui com a parte do descansa-braço em couro, bem macio ao toque com a costura aparente, tomada 12 volts, tomada USB do tipo C, todo espaço para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco em couro com essa parte aqui mais abaixo cinza, mais lisa, os pontilhados e a costura aparente. Aqui ao centro mais acima já é bege, com a parte lateral cinza trazendo mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, também o detalhe aqui ó, com quebra-sol, puxou o espelho e já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema aqui de alarme volumétrico, vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Também a iluminação halógena aqui que você consegue acender, desse lado você consegue levantar o teto e no outro botão você consegue fazer a abertura aqui do teto solar. Você tem também sistema anti-esmagamentos, você colocar um dos dedos aqui, ele vai fazer a abertura eletrônica sem que você tenha um dos dedos esmagados. Aqui você consegue estar cobrindo com a persiana, caso você queira menos luminosidade no interior. Também aqui ó, uma saída USB tipo A convencional para você colocar o seu pendrive para ouvir a música. Também aqui ó, a abertura do porta-luvas, ele desce bem devagar. Vocês estão escutando toda hora né ó, sensor de ponto segue, tráfego cruzado. Toda hora que passa um carro ali, ele me dá o alerta justamente mostrando o tráfego cruzado aqui atrás do veículo. Também aqui ó, todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com a linha aparente. Aqui você tem esse detalhe em preto brilhante, onde você tem alerta de airbag, afivelamento de cinto de segurança, o detalhe aqui prata do difusor do ar-condicionado. O acabamento aqui ó, bem macio ao toque, com o detalhe ali também dos alto-falantes. Ali já na parte do painel, já é com plástico rígido essa parte. Aqui não ó, já é bem macio ao toque, como vocês podem ver. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, os quatro vidros elétricos com a função Auto Down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem rebatimento eletrônico do retrovisor, que você deixando no A aqui, que é o modo automático, quando você acionar o alarme, ele também vai estar fazendo o ajuste, e fechando automaticamente. Regulagem eletrônica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, indicado aqui pela opção L e R. E aqui na parte do painel, ó, ajuste de faixa do farol. Deixa eu aí mudecer o alarme aqui, senão a gente não vai aguentar o vídeo todo. Realmente toda hora fica aqui, apitando o sensor de tráfego cruzado, aqui no modelo. Mas realmente, na parte de segurança favorece. Ajuste do faixa do farol aqui, para você colocar para cima ou para baixo, é um sedã médio, então você consegue colocar mais peso, você consegue ajustar. Aqui você tem a parte do farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Ficou tudo escuro, ele coloca para o farol alto. Vem um veículo contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Então realmente favorece. E aqui foi adicionada a tecla Odotrip, por conta do painel digital de 12.3, você vai apertando, ele vai mudando aqui, ó, podômetro total, trip A e trip B. O seu volante, ele é do tipo multifuncional, com regulagem de altura e profundidade, e também a parte da direção eletroassistida, que tem aqui todo o acabamento em couro, comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, você já tem aqui para poder estar mudando as estações de rádio, a música da sua preferência. E aqui acima, você já tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que aí no caso, você tem a opção aqui mais acima, para estar utilizando controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você setou 100 km por hora, e no trânsito despercebido você não viu, e aí ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, daquele carro que está reduzindo a velocidade que você não percebeu. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que você mantendo ativo, quando você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E uma novidade aqui do sistema, que agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos, anteriormente era só veículos. Aqui mais acima, o sistema pré-colisão, que você vai acionar o botão aqui, mantendo ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, numa situação de risco eminente, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e vai fazer a frenagem semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com o veículo, ou danos mais severos. As mudanças de marchas aqui no pedal shift, de forma manual, e também referente ao sistema de segurança, ele tem a parte de alerta de oscilação ao volante, vamos supor que você está fadigado, com muito sono dirigindo ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, com a xícara de café na parte do painel, falando que você pode causar um acidente. A última novidade aqui, é o painel de 12.3 polegadas em TFT, que você tem em conta giros aqui, a parte com o velocímetro digital, velocímetro que está ali com um arco, imitando a forma analógica, porém é digital, relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, aqui referente aos sistemas, informações de viagem, média, que você consegue estar acompanhando. Colocando aqui para baixo, você tem as opções aqui, número 1, coloquei para o lado direito, número 2, ele vai mudando ali ao lado, está vendo? Nos dois arcos, número 3, ele mudou ali, com bússola de navegação, rádio, e você consegue também colocar nas configurações aqui ao centro. Você consegue ajustar aqui, vou mostrar para vocês, configuração do medidor. Então você coloca aqui ao centro, e vem aqui, tipo de medidor. Então você consegue deixar os dois arcos, como está dessa forma, ou aqui ao centro, como eu estou fazendo aqui, ou mais uma vez voltando aqui, você consegue colocar ele todo limpo aqui, sem a parte aqui dos medidores. Então ele vai ficar bem mais limpo para você estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Autos Premium 2.0 Flex 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse novo modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Paulo Andrade, da cidade de Passa 4, lá em Minas Gerais. O segundo salve de hoje vai para Ediron Luciano, da cidade de Conceição, do Araguaia, lá no Pará. O terceiro e último salve vai para Moisés Francisco, lá no estado da Paraíba. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal. Deixe aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!